Empresários em Destaque, oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem, Tônica, Consultoria e Treinamentos, Gênesis, Formando Cabeças, Consultoria Mandala e Unissal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. O programa Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz como entrevistada a cerimonialista e produtora de eventos Danúbia Rocha. Danúbia, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Obrigada pelo convite, agradeço de coração a lembrança do meu nome aí, diante de tantos nomes no mercado, agradeço o convite. Maravilha, uma grande alegria e uma imensa honra, Danúbia. Obrigada. Quero começar aqui a nossa conversa, Danúbia, falando daquilo que no meu entendimento movimenta a sua vida, eu acho que o que faz você levantar da cama todos os dias, que é o mundo dos eventos. Nesse sentido, eu gostaria de saber, Danúbia, o que representa, o que conceber, desenhar, construir e executar um evento representa para Danúbia Rocha? Olha, Junque, fazer eventos, eu acho sempre uma palavra gratificante demais. Você poder realizar, acompanhar todo o processo, desde o planejamento até a execução. Que não é simples, né? Não, que é um processo que ele tem várias etapas, não é algo rápido, não é algo simples de se fazer, porém envolve vários parceiros, vários fornecedores. Mas, né, você coordenar tudo isso, liderar esses fornecedores também. Então, e assim, você poder ver o resultado final. Eu falo que eu gosto, a parte que eu mais gosto do evento é o dia do evento, né? Porque às vezes você fica com o cliente aí, eu trabalho também na área corporativa, é mais rápido, né? Às vezes você fica três, seis meses, dependendo do porte do evento. Mas o casal, né, os noivos, dois anos, né, acompanhando todo o processo e ver tudo aquilo que eles planejaram acontecendo, né? É muito gratificante e fluindo bem, né? Acontecendo tudo de acordo com como a gente planejou, assim, é muito bacana. Agora, é legal, você toca nesse assunto, né? É uma graçação. De fazer no mundo corporativo e fazer no social. Você saberia me dizer, assim, qual a grande diferença, Danúbia, ou as configurações de um e de outro? É, eu acredito, assim, o corporativo, ele é mais rápido, né? A gente não... A execução em si, eu acredito que é a mesma coisa, o planejamento, os dois, né? Você precisa traçar metas, prazos, né? Mas, assim, é mais a expectativa também, eu acredito que é a mesma. É que o casamento, você lida com sonhos, né? É algo pessoal. Tem o elemento da afetividade. É, afetividade, tudo isso. Agora, o corporativo também não pode errar. Nenhum dos dois, você tem a oportunidade, você não pode errar em ambos, né? Também no corporativo se gera, né? É um investimento que a empresa tá fazendo, né? E, realmente, evento, por menor que seja, ele tem um custo e se gera uma expectativa de um resultado. Então, em ambos, eu acredito que não vejo muita diferença, não, em termos de expectativa do cliente. E pra mim, também. É claro que com o social, você acaba, por ser um prazo maior, um tempo maior, você acaba se envolvendo mais com o seu cliente, né? E por ser algo familiar, da vida dele, né? É um momento, assim, a gente fala que é um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa, que é o casamento. Isso, eu ia perguntar, você tá falando nesse momento do casamento. Mas existem outros também eventos que eu imagino que você já deva ter realizado, que envolvam aí esse elemento da afetividade. É sim, a gente também atua aí na área de, não só no casamento, no 15 anos, no bodas, nos aniversários, nas confraternizações das empresas. Eu acho que todos os momentos são importantes, qualquer evento, por menor que seja, né? Não é querendo cair no senso comum aí, mas de fato é importante pro cliente, né? É aquilo que ele almeja, que ele se planejou, né? Sonhou em fazer e tem que ser muito bem feito, muito bem organizado. Essa entrevista, ela está sendo transmitida ao vivo. Então, se você que nos acompanha nesse momento desejar encaminhar uma pergunta pra Danúbia, enquanto nós estivermos aqui, fique absolutamente à vontade. Danúbia, eu gostaria de fazer uma pergunta nessa questão de mercado, e a gente escuta muito isso, né? Dentro desse mercado de evento, o barato sai caro? Acredito que sim. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que, já tinha até comentado com você anteriormente, né? Parafraseando a Fátima Ziegler, que é uma cerimonialista muito conhecida, né? Ela é do Rio de Janeiro, bem conhecida nacionalmente. Hoje, muita gente dorme recepcionista, vira cerimonialista no dia seguinte. Então, eu acho que as noivas têm que tomar um pouco de cuidado, né? Porque eu sei que o casamento, ele tem um custo alto, né? Casar realmente não é barato, por mais simples que você faça a sua festa. É um investimento, né? Que se tem a ser feito. E, então, as pessoas têm que... E outra, não pode ter erros, né? Como eu já falei anteriormente. É um momento único e tem que ser especial e sair tudo muito bem organizado. Então, o que tem acontecido é que muitas pessoas... O mercado de eventos, ele abraça muito as pessoas, né? E aí, quando a gente teve esse momento de crise no país, muita gente entrou no segmento de eventos, só que sem qualificação. E aí, acontecem coisas que depois a pessoa vem se arrepender no dia mais importante da vida dela. Então... Exatamente, no dia que não poderia se arrepender. Não poderia se arrepender. E aí, ela fala, não, mas é só para o dia, é só para... A gente tem que entender que o serviço de assessoria não é só ir lá, você esticar o vestido da noiva, você recepcionar os convidados. Envolve muito mais coisas. Então, tem que tomar muito cuidado no momento da contratação e não ir só pelos valores, né? Porque preço, você acha, né? Tem muita gente no mercado aí que está com preço bem mais acessível. E outra coisa que eu sempre comento. Eu acho que a gente tem que... O profissional tem que se valorizar. Se a gente não se valorizar, não é o cliente que vai valorizar o seu trabalho, né? Então, tomar muito cuidado no momento da contratação, assim... Pesquisar, pegar referências, né? E não ir só por valores. Eu quero tocar nesse assunto, referências. Você, a gente já sabe, eu já te conheço há um bom tempo, você já tem um bom renome no mercado nessa área. E já fez aí eventos de pessoas que são reconhecidas nacionalmente, até internacionalmente, eu diria, né? Que é o caso aí do jogador... Do Oscar Ingoaba. Como é que é, Danúbia? Eu sei que é difícil você responder isso, mas se reconhecer nesse patamar, nessa área. Na verdade, eu acredito que ainda estou fazendo o meu nome no mercado, né? Ainda não... Não é assim... Leva um tempo, eu estou no mercado desde 2011, né? Eu entrei no mercado, na verdade, com foco mais no corporativo, porque eu venho de uma empresa... Eu trabalhava em Campinas antes, eu trabalhei muito tempo com o mercado corporativo, o mercado social, o público, né? A partir do planejamento, é basicamente... Não vejo muita diferença, mas são públicos distintos e o mercado de americano é muito diferente do mercado que eu trabalhava em Campinas. Então... E o Oscar, na verdade, foi um dos primeiros casamentos que eu fiz, que eu abri a empresa em 2011. Minha família, a esposa dele, amiga da minha mãe, então conhecia já a nossa família. E aí eu comecei a fazer o evento pra eles, eles gostaram e a gente vem fazendo, ao longo desses anos, aí, desde 2011, aí, alguns eventos pra eles. Mas eu acredito ainda que eu ainda estou consolidando aí o meu nome no mercado e a gente trabalha... Estou sempre aprendendo, que eu acho que fazer eventos, não existe, a gente não sabe tudo, né? Então, a gente está sempre aprendendo aí no mercado, com o dia a dia, com o cotidiano aí do nosso trabalho. Percebo aqui que você é uma pessoa muito querida, recebendo aqui algumas manifestações de pessoas que estão nos acompanhando. Lucinéia Rocha, Sandra Santilli e Wagner Rocha. Família, Jun, que está em peso aí. Maravilha, estão te acompanhando, maravilha. Me acompanhando, amigos, família. Agora, me diz uma coisa, Danúbia. Na sua história de vida, seguramente, você teve inúmeras memórias de eventos, de acontecimentos que, de alguma forma, te emocionaram. Você lembra de algum, assim, que você pode contar aqui pra gente, dividir? Te emocionaram? Ah, na verdade, assim, eu acho que... Eu sempre me emociono com os eventos, seja ele corporativo, seja social, porque, como eu te disse anteriormente, né, é muito prazeroso você ver, depois de meses, planejando aquele evento, acontecendo, fluindo da maneira como a gente planejou e vendo que o cliente está satisfeito com aquilo, entendeu? Que está dando resultado, né, na parte do corporativo e no casamento, aquele sonho sendo realizado da forma, até acho que superando as expectativas, né? Porque acho que a gente tem que pensar em fazer um evento, eu priorizo muito pra fazer algo profissional e não só que seja da forma como o cliente planejou e que sim surpreenda o cliente, né, que isso é o mais difícil, né, é surpreender o cliente, né, você fazer algo além do que ele espera que você faça. Eu acho bonito isso, né, e aí, Danúbia, eu queria, nesse sentido, trazer uma reflexão aqui. A Danúbia prepara, organiza o casamento como se fosse para a própria Danúbia? Sim, muito. A gente, eu tomo pra mim, assim, como se fosse meu. Casou várias vezes, então? Casei, casei os outros, né? Sim. Eu ainda não casei. Mas, é, é, sim, sempre me imagino na situação do cliente, né, acho que tenho essa visão, né, eu acho que isso é importante, a gente se colocar no lugar do cliente, na posição do cliente e, assim, a gente vai entender também, né, os anseios, é, e o que eles estão querendo, identificar, na verdade, né, acho que todo cliente tem um perfil e a gente tem que saber identificar o perfil do cliente até onde a gente pode ir também, né, mas eu sempre falo, o assessor, ele está ao lado do cliente para auxiliá-lo e não para fazer do jeito, o evento não é meu. Ele é para descomplicar, né? Não, de jeito nenhum, a gente está para descomplicar o evento, mas eu sempre falo, a gente, o evento, eu tenho que estar lá para sugerir, para auxiliar e não para fazer do meu jeito, né, por isso que eu me coloco na posição de cliente também. Agora, tem coisas que você tem que auxiliar, porque a pessoa, você tem, né, é a sua área de atuação e você tem a experiência, você sabe também ao longo dos anos, a gente fazendo evento, o que dá certo e o que não dá certo e a gente acha que é obrigação nossa, dos assessores, passar isso para os clientes, né. Danube, você falou, fez uma afirmação que me remeteu a um pensamento do Roberto Cohen, que é o cerimonialista lá do Rio de Janeiro, que você falou da questão do perfil dos clientes. Ele tem uma, uma vez ele concedendo uma entrevista, ele fez a seguinte afirmação, que um casamento, um evento é uma tela em branco pintada com as cores do cliente. Você, Danube Arrocha, consegue ter essa mesma visão do Cohen? Sim, sim, concordo plenamente com ele. Olha, cada evento é único, né, a gente não consegue fazer, cada cliente tem um, né, escolhe um cardápio, uma decoração, um vestido, ele vai ter um formato, né, particular. Então, realmente, quem pinta a tela do, né, é o cliente, né. O que você faz é sugerir algumas coisas. É sugerir, dentro do perfil do casal, a gente direciona, né, algumas coisas, mas quem faz a pintura mesmo é o cliente. Você entende, Danube, que o seu trabalho é uma, é uma arte? Você entende, assim? É, é, acredito que sim. Eu acho que lidar com o nosso trabalho, assim, a gente é muito, a gente tem que saber lidar com pessoas. Sim. E eu não trabalho sozinha, né, não só, eu tenho a minha equipe do cerimonial, mas é, tem muitos fornecedores envolvidos. E eu acho que a gente, o assessor, ele tem que ter esse espírito de liderança. Eu falo que eu não sou, não estou acima de ninguém, mas a gente está ali coordenando todos, para que tudo funcione perfeitamente, né, então, é, tem que ter, eu posso dizer... Um feeling. Muito, muito, e saber lidar com pessoas, com egos. Com crises, às vezes. Muitas, às vezes, né, você tem que saber lidar, às vezes você não é, né, às vezes você não se dá bem com todos os parceiros, mas você tem que trabalhar, porque foi uma escolha do cliente. Sim. Então, você tem que saber lidar com tudo isso, lidar com imprevistos, que aí eu falo que entra experiência, né, porque por mais que você planeje o evento, pode acontecer alguma coisa. E você tem que saber lidar com isso e não fazer disso uma tempestade. Claro, claro. E o cliente não precisa nem chegar a saber o que aconteceu. Sim. A gente acha que um bom assessor, ele resolve tudo nos bastidores. Eu já, eu estava participando, esse ano eu participei de um congresso e um dos cerimoniais falaram, se você vê o assessor correndo para um lado ou para o outro, é porque alguma coisa está acontecendo no evento. Algo não está saindo bem, porque a gente tem que estar, a gente não pode aparecer no evento, né, nosso trabalho é um trabalho de descrição. Quem tem que aparecer é o casal, né, são os donos da festa. Os holofotes, sim. Então, para os donos da festa e não para o assessor. Danube, então, estamos recebendo aqui, ó, Indrigo Andrieta. Super bacana, Danube, a falar sobre este mercado, sobre este mundo de eventos e também sobre o barato que pode sair caro. Parabéns, Danube. Obrigada, Indrigo. Recebemos também aqui Dulce Drago Argentin. Danube é super competente, faz o casamento, fez o casamento da minha filha em 2015, foi perfeito. Parabéns, Danube. Obrigada, Dulce. Danube, agora quando você olha para a sua profissão, para o seu trabalho, olhando para o futuro, o que você busca, o que você desenha, o que você pretende? Pretendo cada vez mais consolidar a minha empresa no mercado, estar sempre aprendendo, fazendo novos cursos. Eu acho que a gente está sempre, tem que se desenvolver cada vez mais como pessoa, como profissional, é isso que eu busco, assim, profissionalmente, assim, conquistar cada vez mais o mercado aqui de, não só de americana, né? A gente, o nosso foco é ter, hoje nosso foco, maior atuação é na região de Campiras, mas a gente pensa em crescer, fazemos já alguns eventos fora do Estado, em função da área corporativa que a gente atua, mas é crescer e consolidar a empresa no mercado. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que agora vai para um rápido intervalo e volta na sequência. Vestibular Unisal. Você está acompanhando o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira traz a cerimonialista e produtora de eventos, Danúbia Rocha. Danúbia, eu sempre gosto de deixar essa segunda parte do programa para a gente discutir um pouco mais questões existenciais, até para o público te conhecer melhor. E, nesse sentido, eu queria colocar aqui uma pergunta que normalmente eu faço aqui aos meus convidados, que é baseada numa fala do Steve Jobs, né? Ele disse que ele trocaria toda a tecnologia dele para passar uma tarde com Sócrates. Nesse sentido, eu gostaria de saber, a Danúbia trocaria toda a experiência de vida profissional para passar uma tarde com quem e por quê? Vou partir para o lado do nosso mercado de eventos. Eu, na verdade, assim, claro que eu tenho como referências o Roberto Coenha, a Fátima Ziegler, mas eu estive participando recentemente de um congresso nacional de cerimonialistas e eu venho acompanhando muito o trabalho de um rapaz jovem de Rondonópolis, do Mato Grosso, chama Jaeder Barretos. E ele, assim, me tocou a fala dele no evento. Foi uma palestra mais motivacional do que uma palestra técnica para nós cerimonialistas, mas que emocionou a todas nós. Foi a última palestra do evento e que prima pelo profissionalismo. Hoje ele atua no mercado de luxo, de casamento de luxo, lá no Mato Grosso, mas ele faz... Ele está fisicamente no Mato Grosso, mas ele atua em outros estados também. E gosto muito da forma como ele conduz os eventos, o treinamento, como ele qualifica a equipe dele. Então, eu acho assim, ele prima muito pela excelência. Então, eu acho que é uma pessoa que eu gostaria de passar uma tarde. E tem um outro também que eu gosto muito do trabalho, que é o Eliseu Rocha, do Rocha Ceremonial, de Uberlândia, que eu venho seguindo também há algum tempo e gosto bastante do trabalho dele. Seria uma outra pessoa que eu gostaria também de passar uma tarde, em função de que são pessoas que eu admiro, que eu gosto muito do trabalho e estão relacionadas à minha área. Não tem... Sim, com certeza. Agora, Danúbia, falando assim de um conceito de sucesso, como seria o seu conceito, Danúbia? Como você o define? Sucesso. Para você? É. Sucesso, eu acho que você... Claro, você é reconhecida naquilo que você faz. Sim, respeitada. É, respeitada no mercado, mas, principalmente, você ter prazer naquilo que você faz. Então, eu acho que eu não gostaria de ter sucesso em algo que eu visse só a parte financeira e que não tivesse o prazer de trabalhar, de atuar. Então, acho que é isso. O sucesso é você ver no final dos eventos aí o agradecimento, uma palavra de carinho, de gratidão dos clientes. Isso, para mim, é ter sucesso. Você fazer... O cliente sentir que você trabalhou por ele durante todo o período que você fez, executou um bom trabalho e que ele percebeu isso. Ele ter gratidão pelo que você fez no evento dele. Então, para mim, esse é o sucesso. E, é claro, ser reconhecida pelas pessoas e respeitada, principalmente. Vou fazer uma pergunta para você, Danúbia, porque as pessoas acham que é uma pergunta muito difícil. Como a Danúbia Rocha conceitua a Danúbia Rocha? Como você se vê? Não acho difícil essa pergunta. Eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Sou muito direta, acho que muito sincera, e, às vezes, isso para mim até me acaba me prejudicando, por ser muito sincera. Mas, assim, não mudaria a minha forma de ser. Eu acho que quando a pessoa, né, a gente se conhece aí, não há tão um grande tempo, mas parece que a gente se conhece muito, né, Junque? Sim, sim, sim. Então, eu sou uma pessoa muito transparente. A pessoa me conhece, já sabe como eu sou, assim, de cara. Então, eu acho que é isso, assim, principalmente, e muito persistente. Quando eu quero uma coisa, é teimosa, né, segundo minha mãe. Quando eu quero uma coisa, é complicado tirar isso da minha cabeça. E me diga uma coisa, quando a gente fala do conceito de futuro, aí eu estou falando em todos os aspectos, inclusive no pessoal. Pessoal. Ele, de alguma forma, ele te assusta, Danúbia? Não, de jeito nenhum. Eu acho que tudo, né, a gente... É claro que eu procuro viver o hoje. Sim. Mas a gente tem que, evidentemente, planejar o futuro, se ver lá na frente. Mas eu não sou uma... Claro que eu quero... O que eu quero me ver no futuro? Eu quero me ver bem, sendo mais consolidada no mercado, sendo uma independência financeira melhor que eu tenho atualmente. ter uma... Tenho vontade de casar, sim, que eu ainda não conheci uma pessoa bacana pra desenvolver uma relação e casar. Então... Mas eu procuro viver mais o hoje, pra ser sincera, assim. Não fico muito planejando lá na frente. Até deveria um pouco mais, assim. Mas eu foco muito no hoje. No hoje, assim. Deixa eu conectar, então, essa pergunta a uma... Uma deixa, né? Como a gente falava muito isso no teatro, né? A uma pergunta que está muito próxima e que você sugeriu agora. A questão dos sonhos. Quais ainda você alimenta, Danúbia? Quais sonhos você tem? Que ainda não realizou. Sonhos. Sonhos de conhecer lugares, conhecer culturas, conhecer uma pessoa especial. Claro, a gente tem alguns sonhos financeiros também. Mas acho que é basicamente isso, assim, que eu estou te passando. Sim. Eu foco... Hoje eu me vejo muito, assim, do lado profissional. Sim. Porque o profissional me realiza muito pessoalmente. Hoje a minha vida está muito focada no meu trabalho. Eu amo fazer o que eu faço e me dedico muito para isso, né? Às vezes eu fico de... Não as 24 horas, né? Porque a gente dorme também. Mas quando estamos acordados, o meu foco é no trabalho. E é claro que tudo que eu me realizo no trabalho vai refletir no meu pessoal também. Danúbia, saindo agora do campo material, para entrar no campo imaterial, sobre a espiritualidade, como você compreende ela na sua vida? Eu acho que é muito importante, né? A gente ter uma religião. Eu sou católica. Cheguei já até a ser catequista de Crisma. Você não sabia. É, fui catequista de Crisma. Eu frequento a Igreja São Benedito, aqui no bairro da Colina, em Americana. Na época da faculdade, eu tinha 20 anos. Eu fui catequista de Crisma por dois anos. E foi uma experiência muito gratificante lidar com os adolescentes. Foi muito bacana. E Deus está em tudo, assim, na minha vida. Nos meus pedidos, nos meus agradecimentos. Eu acho que é muito importante a presença de Deus, de Nossa Senhora, na nossa vida. É interessante isso que você traz. Quando você diz que é católica, logo entendo que as suas referências são as referências cristãs, né? A sua base. E aí, nesse sentido, eu queria muito te perguntar o que a pessoa de Jesus te ensinou nos ensinamentos dEle? É, eu acho que a gente tem que ser, procurar seguir o caminho correto, né? Ser solidário com as pessoas, né? Eu acho que procurar sempre agir de maneira, de forma correta, ser, tentar ajudar, né? A pessoa, não só o que está distante, mas, às vezes, um alguém, um amigo, um familiar. Ser uma pessoa justa, né? Acho que isso é bem importante, assim. Deus me ensina isso. E, acho que é isso. Me diga uma coisa, Danúbia. Tem uma pergunta, você já sabia, porque você já assistiu inúmeras outras entrevistas, né? Que a gente já fez aqui, muita gente já passou por aí, e muita gente também quer sentar nessa cadeira. Com certeza. Mas eu gosto de fazer essa pergunta para todos. Até para que eu possa, inclusive, a partir das respostas, observar aquilo que eu avalio, inclusive para eu poder aprender com as pessoas. Que, aliás, esse programa eu adoro fazer ele, exatamente por conta disso. Eu aprendo com todo mundo. Tenho essa grande oportunidade de estar sentado aqui e poder receber de todos, né? Sim. Espero também, claro, né? Também doar um pouco daquilo que... das minhas experiências de vida. Mas o que eu queria te perguntar agora é exatamente isso, Danúbia. Se eu te perguntasse, Danúbia, o que é para você a vida? A vida, Junque, eu acho que é você viver um momento intensamente, né? A gente tem que fazer dele o melhor possível. Então, eu acho que a gente tem que se permitir amar, rir, chorar, viver as emoções, né? Porque a gente não sabe até quando Deus vai nos permitir estar vivo. Eu acho que a vida é uma caminhada com desafios diários. E também... E com isso a gente acaba aprendendo, né? É uma aprendizagem, é uma evolução diária, né? Como ser humano. E a gente tem que se evoluir, né? Porque... Acho que é importante, né? A gente aprende, né? Com o nosso cotidiano, com os nossos desafios diários e evoluir sempre. Danúbia, é interessante como o tempo, né? Ele passa sempre muito rápido e sempre que a gente senta para conversar é sempre muito rico, né? E nesse sentido, eu gostaria muito que você fizesse aqui as suas considerações finais em relação a todos esses elementos que nós colocamos aqui nessa nossa conversa e desde já quero te agradecer aí pela... ter aceito o convite e ter vindo aqui e compartilhado não somente comigo, mas com todos aqueles que terão acesso a esse conteúdo inclusive na rádio porque esse material depois será retransmitido no próximo domingo a partir das nove e meia da manhã para os nossos ouvintes na Rádio Brasil. Junco, eu quero agradecer muito você ter me convidado. Pessoal, acho que é um desafio hoje estar aqui. Eu sou uma pessoa... Quem me conhece sabe que eu sou muito comunicativa. Já faz tempo que ele veio com essa proposta. Eu falei, ao vivo, Junco, eu vou ficar meio tensa. Está sendo um desafio para mim estar aqui sentada, mas foi muito gratificante. Conseguiu superar o desafio? Sim, muito. Muito agradeço também a nossa amiga Renata que me ajudou bastante nisso também e agradeço muito. Te parabenizo pelo programa porque é uma ótima iniciativa de você valorizar o empresário local. Então, está de parabéns e que venham outras ótimas entrevistas aí para você. Muito sucesso que você merece. Obrigado. Dando dúvida, Rocha. Mais uma vez, saúde e paz. Espero que você retorne para casa. Já veio algumas vezes. Volte sempre que quiser. Com certeza. Porque você é uma pessoa que, no meu ponto de vista, transmite muitas boas energias e é sempre muito bom estar do seu lado. Saiba disso. Obrigada, Junco. Um forte abraço. Obrigado. Para você também. Você acabou de assistir o programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço e até mais. Empresários em Destaque